Eu te conheço pelo seu jeito de andar Pelo gigado do povo e seu jeito de rodar Tô na carreira, tenho meu corpo fechado Eu venho em barco de marco na ladeira do mundo Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar Tô mandando em risco, carrego meu patoar Na roda de capoeira, quero ver você jogar Eu jogo aqui, jogo em qualquer lugar Pois quem é bom capoeira, precisa me despedirar Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar A capoeira hoje muito popular Tem muita moça bonita, também cabe jogar Oh, tem criança, tem gente grande, também Capoeira é alegria, vamos todos praticar Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar Capoeira de chama, eu vou jogar Capoeira de chama, eu vou jogar Só vou voltar quando alguém me voltar Capoeira de chama, eu vou jogar Ela treina com destreza e respeito educador Ela treina com destreza e respeito educador Mostrando delicadeza e também o seu valor Mulher da moda não é pra evitar Mulher da moda é pra explicar Já passou aquele tempo que era só bater bandeiro Bater palma e cantar coro pra poder ganhar terreno Mulher da moda não é pra explicar E não precisa dar espaço, pois ela já conquistou E hoje canta bem na roda, não é só pra cantar Mulher da moda não é pra explicar Mulher da moda é pra explicar Mulher da moda não é pra explicar Mulher da moda é pra explicar E não precisa dar espaço, pois ela já conquistou Hoje canta bem na roda não é só pra explicar Mulher da moda não é pra explicar Mulher da moda não é pra explicar Mulher da moda é pra explicar Mulher da moda é pra explicar Mulher na mão